Vamos acordar, vamos acordar, feliz aniversário, feliz aniversário, muitos anos de vida, como que a gente acorda bem dando um dia de aniversário? Assim, rosquinha, feliz aniversário, feliz aniversário, muitos anos de vida, parabéns, três aninhos, fala alguma coisa que eu tô igual a guria, acorda ela também, E aí, tu tá fazendo, tirando os desenhos da tua pasta? Ah, tá! Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns, 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 feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns, parabéns, feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns, 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 parabéns. Que lindo, Laura! Esqueci o resto da música. Tá muito igual. Quem é esse aí? É o Jungkook? Mostra pro pessoal, então, que eu quero mostrar pra eles aí, ó. Olha o que a Laura fez para a Veida, o Jungkook do BTS, ai que lindas, nossa que abraço mais sem graça, dá um abraço direito. Então gente, estamos aqui com a hora do almoço e a gente preparou um lanche especial para a Veida, cachorro quente, que foi o que ela pediu, né Veidinha? Isso aí. E quem preparou foi? Papai Tiago. É isso aí. Então bora servir a Veidinha, Papai Tiago? A primeira a ganhar o cachorro aí é a Veida, não vai não. Eu ia pegar a bacana pra tu. Agora coloca a papata. Meu Deus, chega. Dá um cachorro quente para dividir com os três. Então gente, agora a gente vai continuar aqui o nosso almoço e daqui a pouquinho a gente vai para a nossa live especial. Aguardem. Aguarde, confia. Parabéns, Veida. Aê! Já é! Ha ha! Uhul! Ganhamos presente! Ha ha! Ela não sabe o que é presente, Golia. Fala, vamos de novo. Ha ha! Uhul! Ganhamos presente! Ha ha! Uhul! Ganhamos presente! Não é, da Silvana Aparecida. Gente, eu preciso pintar a Veida, gente. Primeiro super chat. Primeiro... O preto já? Não. Na testinha dela. O que é isso, Jesus? O que é isso? Para aí que tá difícil aqui. O que é isso? É pra ser o número um. Tinha que ser o preto pra ficar melhor. Não vai nem aparecer isso aí. Isso não tá ao contrário, hein? Não. Ah, é que ali tá aparecendo ao contrário. É, tá dando pra ver, gente? Tá bem feio. Olha a bandeira do Rio Grande lá atrás. Eu tô compartilhando, tu pode ler quando eu pular o comentário, tá bom? Vou pegar a Sandra. Sandra, bem-vinda, Priê! Nossa, o que bonitão ali. Ha ha! Uhul! Priê, te ver. Ganhamos presente! Ha ha! Uhul! Ganhamos presente! Fê é tu, mulher. Meu Deus do céu, coração! Vem do céu pra ficar bonita. Não entendeu ainda? Tá, mas tu podia pelo menos fazer um coração bom, né? Eu tô torta aqui. Tchau, não vai embora não, Mihar. Parece um pêssego. Isso aqui não é um coração, nem aqui, nem na China. Pinta mais um pouco, só um pouco. KKK, parabéns! Ha ha! Uhul! Ganhamos presente! Ha ha! Uhul! Ganhamos presente! Deixa eu pintar, senão vai ficar feio, hein? Ah, que linda! Michelle, não tô levando a série com este óculos. Aê! Ô, Sombra, Michelle tá parecendo com o Tiririca. Vai! Tiririca! Poxa, se puxou, hein, Sombra! Papo Nilson, parabéns, Beida! Comprei uma caixa de ovos, mas não tenho coragem de quebrar tudo na tua cabeça. Oi, Papo Nilson! Bem-vindo! Fabiana, parabéns! Olha a Dinda! Oi, Fábio! Bem-vinda! Olha que legal! Quanta gente, gente! Michelle, esse bolo aí atrás quase me hipnotizando. Leite Parmalite, live tá cheia hoje! É, tá todo mundo aí na festa da Veida. Rede de fã, mãe! Tá bom, Cecília! Na minha escola, as vezes, eles tocam ovo, café e farinha. A Veida tá quase namorando, amor. Tá replay desse susto aí, Kaká, Carla. Tá com ovinho na cabeça da Veida. No final da live vai ter ovinho sim, gente. Não! 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 Não, não, não! E pra querer morrer? Não! Taca quinze ovos na cabeça. A Veida é sua cara de paisagem. E a Mihai super sincera, né? Meu Deus do céu! A Veida só queria ter um aniversário em paz, mas tá fazendo live para um monte de gente que quer o sofrimento dela. Coitada! Aê! 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 Ganhamos um presente! Ha-ha! Uh-hu! Ganhamos um presente! Hoje cheguei. Parabéns, Veida! Muitas felicidades! Ô, Laura, vem tentar ela aqui uma vez. Não! Vem de permalácio pra existir, tá? A Laura tá tudo melhorando! Daqui a pouco a Veida vai fugir de casa! A mala já tá pronta! A mala já tá pronta! Vem de porta aberta! Laurinha Esperança, logo você também chegará aos 13! É, né? Bota pra subir! Iê, iê, bota pra subir! Comunidade! Vai pra comunidade? Não! Quem ganhar vai ganhar 10 reais! Duas pinturas! Ganhamos um presente! Ganhamos um presente! Duas pinturas, Veida! 10 reais a gente já tem! Êêêê! Seja bem-vindo! Sou um amigo novo! Salve-se quem puder! Ixi, salve-se quem puder! Vamos sair correndo! Seja bem-vindo, amiguito novo! Amiguito novo! Amiguito novo! Amiguito novo! Chega! Aeêê! Vamos lá galerinha! Tá ficando bonito a Veida.. Maria E a Julia! Din-din-din! Dinheiro pro Clubinho sim! Din-din-din! Dinheiro pro Clubinho sim! Eeeeeee! Laura Pinta! eu não quero isso o mas o coração eu te odeio essa tinta tá muito mole tudo que não sabe pintar não sei então arruma agora não faz nada arruma pega aqui coitada haha uhu ganhamos presente aniversariante sempre sofre pois é na calcal se tiver me hoje eu vou hoje aí olha você só quer me hoje tem bolo vamo nil só bolo menina maravilha boa tarde quantos amigos novos podia trocar por ovos trocar por ovos só bateu 5k não cheguei de novo já vai levar uma opada eu sei vamos acender a vela senão a venda vai ter um parto aqui no ao vivo eu só quero o bolo fez ver laura vem a laura também tem a laura também gente joga bolo na cara dela também agora eu tô te adorando né parabéns diversão do youtube chegou seja bem-vindo parabéns aí da quebra o bolo ovado no cabelo em cacacá de a velhinha você tem que cantar bem animada aí viu a lorinha ajuda é que o bolo tá meio longe e aí vamos lá um dois três erro e já parabéns para você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns para você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida é big é big é big é big é big é big é é hora 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 rá tim bu veida 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 faz um pedido e sobra faz um pedido força veida eu tô longe veida 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 ovos doze ae corta o bolo corta o bolo corta o bolo corta o bolo costel ok a Tiago Silva oi Tiago bolo pros inscritos vem pra cá oferece mais pra cá sim ó ninguém viu a cara ae bota uma pra baixo não é pra ver pra ver tua cara vamos pra baixa vai que vai cara feia é fome né veida o meu meu Deus ta pegando teu pé veida Olha a Laurinha lá atrás. Laura, sai daí logo. Vaza. Cadê eu curti? Vez de eu estar na minha festa e estou assistindo vocês. É verdade, né? Que maravilha, Helder. Muito obrigada. Parabéns também. Parabéns, Helder. Vamos cantar parabéns para o Helder? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Calmei, Helder. Cadê a chuva? Pois é, cadê a chuva? Cadê os meus presentes, gente? Eu quero pintar aveida. Teus? Você dá um aveida. Os presentes da aveida. Eu quero pintar aveida, gente. Gente, pai, malate. Ha, ha. Uhu. Ganhamos presente. Ha, ha. Uhu. Ganhamos presente. Dinheiro para o cubinho, sim. Din, din, din. Dinheiro para o cubinho. A aveida está própria, palhaça. Ah, gente, eu fiquei bem pior. Eu era um palhaço com bigode. Fala a categoria do filme. É... Como assim? O que ele é? Romance? Aventura? Tragédia? Ele é meio romance, meio tragédia, meio infantil. Meio aventura? Meio aventura. A mínima ideia desse filme é de Marte. Zootopia, não. Então, a dica é, o filme tenha tudo a ver com ela. O filme tem, literalmente, tudo a ver com ela. O que tem a ver com o carrossel, gente? Tá certo que ela é meio Maria Joaquina, assim, né? Maria Joaquina? Maria Joaquina. Tá difícil. Tá, eu posso dizer que tem aqueles bichos lá. Que bicho? As abelhas. Tem abelhas. Em qualquer filme que tu achar tem abelhas. Não. Esse tem mais abelhas. Tem abelhas no filme. Uau. Muitas abelhas. Posso falar uma pista? O menino morreu. Acabou. É, o menino morreu no filme. O bicho vai pegar a família. O filme é drama e comédia. É drama e comédia. O menino morreu no filme por culpa da Sabi. Meu primeiro amor. Aê, Bia Godoy. Marca ponto pra Bia Godoy. Aê, gente. Meu primeiro amor. O nome dela é Veida, que veio do filme Meu Primeiro Amor. Qual é o maior sonho da Veida? Não é a ver com o YouTube, tá? Primeira pista que eu já vou dar. Não é um sonho a ver com o YouTube dessa vez. Qual é o maior sonho da Veida? Ser rica, ir pra Disney, ser uma artista famosa, viajar e ir pra Disney, ir pra Disney, ser atriz, ir pra show de alguém. Ó, Mayara Avelino chegou muito perto, mas tem que dizer de quem é. Ir pra Eliana, ir pro BTS, tá perto. Ir pro show do BTS. Aê, Vinícius Benite. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá bonita, né, Mundo da Stephanie? Não acredito. O que é que tu não acredita, mulher? Que eu dei beijo? Dá beijo também, Veida, pra ela. Silveira, oi, papai Tiago. Olha a cara da Veida. Tira a mão, Veida. Tira. Tira a mão, Veida. Tira a mão daí, mulher. Quem é Veida? Quem é Veida? Tem quantos crushes? Cinco cards, tá perguntando. Um, se fala crush. Dois, se fala... Não, pera. Dois, zero. Só se personagem de anime conta. Ai, meu Deus. R$100 por 80 ovos, brinques, kkk. Maria Kouki, sou nova. Nem tem tantos ovos em casa. Achei que essa seria super fácil. Ai, eu também achei que ia ser mais fácil, gente. Eu vivo falando que quero Japão com o miojo todo dia. O que tem a ver miojo com o Japão? Eles me dizem miojo. Se passar de 50, é dois ovos. Vamos lá. Agora. Amigas, ok. Se passar de 500, é 20 ovos. Tá bom. Não vai passar mesmo, Jonathan? Pois é. Tá linda. Cadê meu pedaço de bolo? Ah, é, vovornilço. Olha, parabéns aqui. Olha o bolo, vovornilço. Manda lá. Olha o bolo. Olha o bolo pro vovornilço. Olha o bolo pro tia Kézia, bolo pra Césia, pra Bia Rezende, que não tava aí. Pra Ríglas Cândido, pra todo mundo que não tava aí. Bolo. Qual é a música preferida da venda? É inglês ou é português? Português. Português. Ah, eu falo. Tá, vai. É rap. É rap? É rap do... Oi, Tiago Silveira. Menos, né? Dá mais outra dica mesmo. É de anime? É de anime. Fala de novo as dicas. Ah. É, a primeira letra começa com a A. Então, pode ser que comece com o anime dela e a gente vai rolar. Meu anime preferido não tem nada a ver com a música, tá? Não dá. Ó, não tem a ver com o anime preferido dela. O preferido dela é Naruto, mas não tem a ver com o Naruto. Um pouquinho. A verdade... É que assim, ó. Vou dar outra pista. São vários animes. Anime no topo! Aê! Aleluz! Anime no topo. Isso aí. Parabéns! Onde é que tu pesquisou? No YouTube? No Google. Não, é no YouTube mesmo. É no YouTube. Aê! Aê! O JG Editorial falou que é aniversário de 13 dele também. Hoje! Vamos cantar parabéns então, né? Parabéns pra você! Dura a cara com a carta da data, querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Ê! Parabéns! Quero pronunciar que o meu orçamento acabou. Cacacá! Ovo! Duas ovos! Vai ser duas ovadas! Eba! Uhul! Demorou! Mas chegou! Demorou! Mas chegou! Demorou! Para aí! Primeiro tem pintada também! Tem duas pintadas! Eu quero tomar banho! Já vai! Tu já vai! Já vou te liberar! Eu fico aqui e tu vai! Depois da ovada! Vem cá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tô cheirando amor! Vamos fazer mais umas bolas aqui! Já tá até... Saiu tudo a tinta, ó! Já dá pra até refazer aqui uma barba! Quanto? Uma barba! Quantos? Dois! Deixa já preparada! Jesus, mãe! Não! Quem mais tira a Laura do... A venda do sério? A Laura! Calma, vem! Taca, taca, taca! O que eu tô fazendo? Sai daqui! Vai pra lá! Laura! Para! Vai cair! Olha aí, Laura! É sério! Sai! Laura! Para! Laura! Não! Sai daqui! Vai ter cabeça arrancada no meio da live! Sangue escorreu! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Deu para! Sai daqui! É sério! Laura, sério! Isso daqui às vezes dá... Dá em ar que cai! Eu... Tá torto! Eu sei que tá torto! É culpa da Laura! Oh! Parece aniversário! Laura, tu quer louvada também? Oh! Quer? É, a Laura merece ser louvada! Essa vai para os melhores momentos da live! É, vai sim! Vem daqui apanhar! Cacá! Desculpa! Não vai apanhar agora ao vivo na live dos inscritos! Felipe Neto! Ela não curte muito, não! Mamãe Michelle! Ela derrubou o pote de pipoca no show! Laura! E um pouco na cama! Laura! E tu fala com essa cara de tacho! Bota a língua, por favor! Acabou! Aí! Posso! Pera aí, pera aí! Eu primeiro! Minha roupa! Fecha a cara! Eu não podia fazer isso! Vai! Para aí! Um, dois, três! Eee! Ae! Primeiro! Cadê o ovo? Tá todo pingado! Ae! Eu venho até a mãozinha! Não, 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 não! Pera! Ai, Deus do céu! Ae! Tá chorando? Não! Não! Então tira a mão da cara que vai ficar toda pior, guria! Aaaaaa! Aaaaaa! Mostra os braços para eles! Mostra eles! Olha aí a meleca! Tem na bunda! Tem na bunda! Olha aí! Ai, ai, ai! Como é que eu vou sentar? Depois ainda não vou ter que botar a cadeira para lá! Só é foto, tá? Porque eu já fui mais de uma pegada ali! Não, 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 não! É um! É dois! Oi, gente! Eu tô louca para fazer isso! Shampoo de ovo! Aaaaaa! Vamos lá! Ae! Cadê o vovô Nilson? Não tá aí! Arthur Martins, Delgado! Meu Deus! Eu odeio a minha vida! Vamos lá! Cinco! Eu tô falando de gelado! Quatro! Três! Dois! Vai logo! Um! Ovada! Aaaaaa! Aaaaaa! Não faz isso! Aaaaaa! Agora sim! Eu peguei bem... Eu peguei bem... Aaaaaa! Eu peguei bem onde tu tacou! Valter, eu fico bom! Aaaaaa! Aaaaaa! Eu peguei bem! Olha aquele... Aaaaaa! 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 Deixa eu tirar uma foto... Tira uma foto aqui de frente! Tira uma foto, Laura! Aaaaaa! Aaaaaa! Tira a mão da cara! Tira a mão! Aaaaaa! Aaaaaa! Se doar 10 reais, eu trago... Não! Eu vou tomar meu banho! Aaaaaa! 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 Uhuuu! Ganhamos um presente! Como é que eu vou pintar a cara dela agora? Aaaaaa! 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 ela quer um banho vai ver a pobre cadeira vai no meu sorte jogou segura aí a veida é linda bruno tá falando é do bolo pra cima pra aparecer né mas não é pra tu só não toca um pouquinho tá ó vamos cantar parabéns pra finalizar a live de novo a veida vai poder fazer outro pedido vamos lá um dois três parabéns pra você na sua data querida muitas felicidades muitos anos de vida é big é big é big é big é big é big é hora 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 treze 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 vai só pra ver e isso é é é chamando agora um beijo ó bolo pra vocês e agora 123 chamegui um dois três tchau amiguitos obrigada por tudo